E tamo de volta com mais Medieval Tour! Bom, neste episódio, ó, nós vamos ter que proteger... Deixa eu mandar embora uns cavalos aqui? Vai embora, pronto. Manda essa cavalaria de mercenário embora. Nesse episódio aqui, galera, a gente vai ter que proteger o que a gente tem. É a única forma de sobreviver nesse canto aqui do mapa. Eu poderia transformar Roma em um castelo, mas eu acho que não vale a pena. Deixa Roma como uma cidade mesmo. E é isso, diminui as taxas pra não revoltar. E não tem muito o que fazer. O Sacro Império tem que ser destruído. Eles têm um território pra cá, que eu não sei onde é. Eu gostaria de saber se alguém pudesse me informar. Deixa eu ver. Map Information. Map Information. Será que os venezianos conseguem oferecer Map Information pra mim? Vamos lá. Filho da mãe. Map... Ele não aceitou. Vamos ver. Cribe. Tem como subornar. Olha só. Teria como subornar os caras, mas não vai funcionar. Não, isso aqui não vai funcionar. Eu queria Map Information. Mas eu não vou ter como pagar ele. Aceite ou iremos atacar? Vamos ver. Filho da mãe não quer. Beleza. Tá bom. Tá bom, desgraçado. A gente vai se ver. Logo, logo. Eles estão montando um exército aqui pra defender a cidade. só de crossbow. Eu vou ter que acabar com esses caras eventualmente. Eles vão ficar fazendo esses ataques de Veneza até aqui, Veneza até aqui. Eu vou destruir eles. Vamos passar o turno. Aqui embaixo, onde fica a Espanha, Portugal e tudo. Eu tô tendo que me ver. Deixa eu ver se tem cavalo aqui. Tem um cavalo só. Vamos pegar você, você, você e você e mandar pra cá. Vamos mandar cavalo junto com... Junto com cavaleiro e lanceiro. Fora isso, vamos só passar o turno. Não tem muito o que fazer. Aqui em cima, onde fica a Polônia, a gente vai ter que tretar. Eventualmente. Vamos lá. Meu amigo. Que complexo que tá isso aqui. Vamos vir pra cá com o barco. Vamos vir pra cá com o barco. Esse exército aqui vai... Vai voltar aqui e ficar pegando tropas. Eu tô tendo minhas mercadorias apreendidas. Pelos caras. Meus mercador, tudo... Tudo tendo as coisas roubadas. Aí é sacanagem. Vamos recrutar mais milícia aqui pra proteger aqui. Vamos fazer um mining network. E um mercado mais... Mais pujante aqui na cidade. Aqui terminou em Florença. Um campo de justa pra recrutar cavaleiros mais fortes. Talvez eu deva fazer estábulos. Fabricante de catapulta seria bom também. Vamos retreinar esse cara aqui. Vamos recrutar mais um cavalinho. Não dá pra recrutar melee. Olha. Vamos fazer uma barraca pra recrutar unidades mais poderosas aqui. É o seguinte... É o seguinte... Isso aqui foi recrutado em Angers. Tá. Vamos recrutar mais gente aqui em Angers. Bom... A gente tem que buildar um exército muito bom aqui. Pra conseguir invadir o território dos poloneses ali em cima. Que vai ser um desafio nosso. Continua descendo pra cá. Aqui já tem estrada, né? Isso é uma boa. Estrada vai ajudar a gente. O quê? Olha isso aqui. Olha onde o Papa tá, galera. Por que que o Papa tá aqui? Mano. O Papa tá aqui fazendo o quê, cara? Será que eu consigo matar o Papa, galera? Com essa cavalaria aqui? Vamos iniciar aqui. E ver se a gente consegue dar aquele charge devastador no Papa. Vamos lá. Por que que o Papa tá aqui, doido? Loucura, né? Vamos charjar o Papa. Vamos acabar com ele. Nossa, aqui tá travando o fudido. Nossa, não matamos ninguém, doido. Não deu, não. Caramba, o Papa é muito forte. Boa! Matamos. Bom, o objetivo foi cumprido, que era matar o Papa. Pronto, funcionou. Aê, matamos o Papa. Acabou. Essa cavalaria aqui apanhou, apanhou. Mas a gente matou o Papa, que era mais importante. Tem um exército rebelde aqui. Mata esse rebelde aqui, acabou. Eu não sei por que que o Papa... Por que que o Papa tava aqui nessa província? O que que ele veio fazer aqui, galera? Prisioneiros liberados? Eu não mandei liberar nada, não. Ah, eles liberaram o meu. Ok. Um cardinal meu foi promovido. Talvez... Nós possamos agora... Nos tornar... Papa. Com algum soldado... Com alguma... É... Com alguma unidade nossa, né? Algum cardinal nosso... Agora que não tem mais Papa, que ele tá morto e tudo mais... Talvez... Talvez... Algum cardinal nosso possa se tornar Papa. Ahn... Eu não sei se eu vou vir pra Portugal dominar Portugal. Deixa eu vir pra cá, vai. Eu ia pra Portugal dominar Portugal... Mas eles estão tão longe... Que eu prefiro... Proteger esse lugar aqui e dominar... A capital da Espanha primeiro. Aqui embaixo eu vou ficar esperando o reforço. Eu não vou sair daqui, não. Ahn... Cadê o barquinho? Eu mandei esse barquinho pra lá, pro Egito... Pra destruir a capital do Sacro Império Germânico... Que é essa daqui. Talvez eu consiga. Eu vou até lá, doido. Eu não vou ficar... Não vou ficar inventando nada, não. Ahn... Cadê? Cadê meu diplomata? Será que eu consigo fazer paz pra Polônia? Cessar fogo? Porra, cês tão de sacanagem, doido. Os caras não querem. Mapa Information. Não, doido. Vá te fuder. Não vou fazer acordo com vocês, não. Cês fazem pedidos muito idiotas. Deixa eu ver se os venezianos ainda querem guerra. Filho da mãe, cara. Ninguém faz acordo comigo. Todo mundo me odeia nessa merda. Tá bom. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou acabar com esse exército aqui. Aconteceu a mesma coisa que sempre acontece. Quando alguém ataca a gente. Eles fogem. Vamos lá. Destrói esse merda. Eu, num ato de compaixão, eu vou liberar. Pra ver se a gente ganha um pouquinho de ponto com esses caras aqui. Eu acho que a gente não vai ganhar nada com eles, tá? Os venezianos são babacas. Venezianos nos odeiam. E são babaquinhas. Vem você, vem você, vem você pra cá, pra Boiola. Quer dizer, Bolonha. Aqui em cima o Sacro Império fez um cerco pudido aqui, doido. Eu consigo me defender do primeiro exército. Do segundo eu acho que não. Vamos acabar com esse... Com esse cara aqui. Você vai morrer, Polonês, desgraçado. Pronto, volta pra cá. Nossa, do nada um rebelde aqui em Frankfurt. Vamos pegar os... A milícia. Pronto, mata os rebeldes aqui, pra não ter problema aqui. Aqui... Eu acredito que eu dou conta desses caras. Vamos ver. Correu, que cuzão. Correu também. Boa. Esse aqui vai ser controlado pela IA. E o do Rufus vai ser controlado por mim. Vamos lá. E vambora. Vamos vim cá pra frente, que é o melhor... O melhor ponto é aqui. Vamos vim rápido. Vamos pegar o general. General. Oh, general. Vamos pegar o nosso general, enquanto os reforços estão chegando aqui. Vamos meter flechada nos caras, não vai sobreviver ninguém. Vamos charjar os poloneses aqui logo de cara. Nossa, isso aqui vai ser fudido, hein? Toma. Nossa. Boa. General inimigo morreu. Já era. Já era, morreu o general inimigo. Vamos acabar com as catapultas da Polônia agora. Que violência, doido. Esse charge de cavalaria foi bem violento. Acabou aqui. Correu todo mundo. Vamos acabar com eles. Vamos acabar com quem sobrou aqui, né? Vamos lá. O inimigo é muito maluco. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortalecidos, a vitória será nossa. Vitória será nossa. Uai, a IA não ia controlar esses caras aqui, mano? Eu jurava que a IA ia controlar esses caras aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, pra trás. Deixa os inimigos virem pra cima da gente. Esses Axemen, que eles são fortes. Esses Norse Axemen são bem poderosos. Não dá pra dar mole com esses caras. Acho que eu vou vir pra cima da colina aqui, hein? Vamos vir pra cima da colina aqui. Operação Colina. Olha. Aú. Aú. Vamos lá. Cadê meu... General? Aqui são o quê? Que unidade são essas? Nossa Senhora. Desmountain Field All Knights, Viking Raiders e Norse Axemen. Esses caras são muito fortes. Vamos subir a colina aqui e vamos acabar com eles aqui nesse... Nessa parte aqui. Vamos acabar com eles aqui. Vocês vão usar frecha de fuego. E vocês vão atirar nos de esmalte Field All Knights. Quando eles chegarem perto. Olha isso, doido. As cores da Polônia são bonitas, né? São cores bem bonitas. Enquanto isso, tá chegando o pessoal. O que que eu vou fazer a linha de frente? Vamos atacar aqui atrás. Tá funcionando. Esses caras tão morrendo aqui. As flechadas tão enfraquecendo eles. Vamos lá. Flechita de fuego. Cavalo que vai pegar os malucos pelas costas aqui. Nossa, esses caras não tão nem vendo. Caralho! Toma, cuzão! Maluco! Mass Route. Ganhamos, galera. Parem de atirar aqui pra não dar merda. Ganhamos aqui. Os inimigos estão malvados. Bison, Jorge. Vamos continuar aqui. Vamos acabar com todo mundo que sobrou aqui. Pronto, acabou. Todo mundo que sobrou aqui pra não dar merda por causa da vitória que ganhamos aqui hoje. GG. Cal milixia, spear milixia, catapulta. Eu vou tentar negociar. Boa. Esses aqui eu vou matar. Eles caíram do lado do meu... Do meu... General aqui. Vou atacar esses caras aqui. Ataca a noite. Ahn... Solta, vai. Só sobrou três carinhas. Só sobrou três merdinhas porque eu mataria eles. Ó, Dread e Authority tá aumentando com o Rufus. O General Rufus, ele vai conseguir... Conseguir um bom exército daqui a pouco aqui. Deixa eu pensar o que farei. Qual que é o melhor general? Esse aqui. Esse cara aqui, Nigel, ele é o melhor general que a gente vai ter. Então eu preciso dele... Pra poder liderar as tropas. Edimburgo tá bem merda a cidade, né? Vou deixar do jeito que tá. Caguei. Acho que eu não preciso de mais nada aqui nessa região do mapa aqui. Tipo... Eu tô bem aqui. Cardinal não vai fazer diferença aqui. Fazer uns barquinhos aqui, vai. Pra mandar lá pra baixo. Cara! A gente tá... Ó, Portugal aqui! Caralho! Vamos descer aqui porque Portugal tá vindo pra cima. Acho que não tenho o que fazer mais, né? Vamos ver como é que tá aqui embaixo. Acho que é o único local que a gente... Poderia esperar alguma ação do nosso exército. Ih, não tenho o que fazer aqui também não. Roma... Olha como tá Roma, cara. Eu diminuí as taxas e Roma... Simplesmente não tem como manter. Manter. Sobe aqui. Caralho! Roma vai revoltar! Eu vou simplesmente perder Roma. Como é que eu isento Roma de taxas? Eu acho que eu vou ter que isentar Roma de taxas. O que mais tá fazendo briga aqui é a distância da capital, né? Unrest. Discommunication. Caralho! Vou mandar esses cavalos merda pra cá. Pra manter a paz aqui. Talvez dê certo. Tipo, muito talvez dê certo. Não tem mais como andar com ninguém. A única coisa que sobrou aqui... É a batalha aqui contra o Império... Sacro-Germânico, né? Otto von Kassen, o nome do cara. Vamos atacar esse desgraçado? A gente tem um exército bom. Isso, bora. Olha a neblina que tá tendo aqui fora, cara. Eu vou vir pra cá com os cavalos. Eu vou meio que tentar acabar com os inimigos aos poucos. As armas de cerco eu vou mandar aqui pra fora também. Os inimigos parecem... Cara, olha essa fog. Vai lá, flechada de fogo nos caras. Vou queimar todo mundo que eu achar no caminho. Os inimigos nunca usam as armas de cerco, né? Quando a gente ataca eles. Quando a gente sai do forte... Eles nunca usam as armas de cerco. Eu vou tá mandando só... Ih, caralho. Eu fiz merda aqui, cara. Eu ataquei o... Os soldados inimigos sem necessidade. Vamos alinhar aqui direito a cavalaria. Alinho aqui direito todo mundo. Alinho aqui direito todo mundo. Índio. Pronto. Olha isso, cara. Peasant crossbowman. Como que eu vou atrair esses merda pra cá? Vamos vir pra cá pra essa direção aqui. Vamos pegar todo mundo que tá aqui. Vem pra cá. Eu vou ter que atrair. Não adianta. Eu não vou conseguir lutar contra esses caras aqui de dentro. E vamos colocar as balistas numa posição boa de atirar. Aqui, talvez. Eu vou atacar esses caras pelas costas. Nossa, que... Que tempestade de neve horrível, cara. Essa tempestade vai prejudicar a minha batalha aqui. Vamos pras costas, inimigo. Vamos ver aqui. Você ataca aqui. Você ataca aqui. E você ataca aqui. Será que a gente consegue fazer um ataque fodido? Vamos lá. Boa. Boa. Matei, general. Vamos causar um masrout nos inimigos aqui. Vamos lá. Olha isso. O exército inteiro do cara. Toma. A gente fez o masrout. A gente acabou com todo o exército do inimigo. Botou pra correr os otários. Os otários do Império Sacro-Germânico. O general. No que o general morreu, correu todo mundo. Não precisou... Não precisou lutar. Cacete. Morreu 1101. Eu vou querer o dinheiro. Ele rejeitou. Maluco. Que batalha insana essa, né? A neve quase nos atrapalhou, mas... Nós tínhamos Deus do nosso lado. Deus nos salvou. Homens. Aqui tem um exército grande. Mas esse aqui eu acho que a gente ganha, hein? Eu acho que a gente ganha desse exército grande aqui. Tranquilo. Eu não vou nem sair. Eu vou ficar no meu castelo aqui... Sossegando o rabo do meu personagem no trono. Eu acho que eu deveria só passar o turno, né? Não tem mais nada. O jogo... É porque vocês não estão vendo. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Os turnos estão demorando tanto a passar... Que eu tô esquecendo o que que eu fiz. De tanto tempo que leva. Mas acho que é só passar o turno aqui. Não tem como fazer nenhum negócio aqui, nem nada. Vamos subir aqui. Bom... Vamos lá. Os turcos estão querendo trade com a gente? Os turcos não têm tratado a gente mal, né? Vamos tentar pegar mapa. Vamos tentar. Ih, caramba. Ele... Quase não aceitou. Beleza. Muito bem. A flutuinha está envolvendo. Ah! Vou fugir. Não tem como fugir. Eu vou perder esses barcos aqui. Adeus! Nossa! Senhor! Nós devemos desengar. O inimigo também perdeu uns barquinhos. Não tem mais de vinho hoje, Senhor. Espanha fez uma... Olha o que que a Espanha fez com a gente, cara. Olha lá! Uma eleição! É a nossa chance, galera! É a nossa chance! Vamos votar na gente! Papa Bernardus? Puta merda! Ganhou um papa polonês. Beleza! Você está fudido. Beleza! A Polônia, ela inventa de... De ganhar eleição, né? Nós somos a facção mais rica. Por que que a gente está sem grana? Acho que eu devo ter botado para recrutar alguma coisa. Fazer alguma coisa. Aí a gente ficou sem grana. Tá, vamos lá. Esses caras inventaram de atacar a gente. Eles vão sofrer. Vocês vão sofrer por isso. Vocês vão tomar flechada. Deixe a sua merda atrás, cara. Nós vamos atentamente destruí-los. É o seguinte... É o seguinte... Vamos iniciar aqui. Esses caras vão lá para trás, como sempre, né? Vamos vir para cá. Eu não irei sacrificar o meu general, galera. Tira as flechitas de fuego, atira normal. Eu não vou sacrificar o meu general. Ele não merece morrer. Eu vou avançar muito, muito devagar. Eu não vou nem usar essas unidades aqui em melee. Vamos avançar muito devagar com os nossos arqueiros aqui. Para a gente não perder arqueiro de bobeira. Aqueles ginetes vão tudo morrer. Esses almugavar vão tudo morrer. Nossos arqueiros longos vão dar uma surra neles. Ó. Eu acho que eu posso atacar aqui sem tomar um charge de cavalaria do outro lado. Vamos pegar esses caras aqui e proteger o flanco dos arqueiros aqui. Vamos vir para cá. Enquanto a gente está andando, os ginetes vão atacar a gente. Eles sempre fazem isso. Vamos mirar neles. Vamos ir devagar. Vem para cá. Para vocês não tomarem charge. Vai morrer tudo, né? Ó a travada fudida que deu. Eu até hoje não consegui resolver isso, tá? O OBS e o Medieval 2 parecem ter problemas sérios. Nossa. Tá travando fudido. Mas agora vai morrer tudo. Próxima Saraivada já morreu. Pronto. Acabamos com os ginetes. Eles vão ficar girando agora. Aquela palhaçada dele vai morrer tudo. Não adianta porra nenhuma ficar girando. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Esses ginetes vão... Deixa eu só acelerar um pouquinho até eles fugirem. Pronto. Eles vão fugir agora. Beleza. Botamos ginetes para correr. Sobrou, sei lá, três. Sobrou cinco ginetes. Ok. Agora aqui a gente já pode atirar nos Javelin Man. Eles vão tudo morrer. Olha que bonito, galera. Esse jogo é maravilhoso demais, cara. Tá morrendo tudo aqui. 96. Acho que eu posso dividir o fogo aqui, né? Atirar nos Almugavas. Agora eles não têm escudo. Eles só têm... Eles só têm Javelin para jogar. Tá morrendo tudo. 50. Tá morrendo tudo, doido. Ha, ha, ha. Se não fosse o general próximo, eles não estariam fugindo. Acho que tá bom de matar esses caras aqui agora. Acho que o certo agora é atacar os camponeses deles. Vamos lá. Eu tô com pouca munição. Não dá pra gastar com besteira. Vamos lá. Tem mais Ginex lá atrás, não tem? Mas eu vou atacar... Eu vou atacar os camponeses. Vamos lá. Acho que eles vão morrer tudo. Já tá morrendo tudo. Já tá morrendo tudo. 69 camponeses só. Vamos usar flecha de fogo e atacar o general agora. Pronto. Olha o fogo, galera. Olha o fogo, mano. É muito fogo. Vamos atacar esses caras aqui agora com nossa infantaria. General inimigo vai morrer. Não vai sobrar nada dele. Fugiu. Que cuzão. Fugiu mesmo? Acabou? Pera, fugiu, fugiu, doido? Eu vou ir... Ih, acabou. Eles foram pro cantão do mapa. Que cuzões. Vamos vir com a infantaria aqui. Fugiu. Haha, otário. Beleza. Os espanhóis tomaram uma surra. Uma verdadeira surra. Eu queria poder treinar soldados aqui. Vou ter que construir tudo do zero aqui nesse lugar aqui. Um porto. Igreja. O negócio de couro. Aqui em Zaragoza. Eu acho que eu tô bem. Esse cavaleiro vem pra cá. Ele pode ser retreinado? Pode. Vamos recrutar uns sargentos aqui com a espada. Ou não. Que se foda. Acho que eu não vou retreinar esse cara aqui, não. Eu tenho o poder de recrutar as cavalarias mais poderosas do jogo agora. Pra que que eu vou recrutar esse cara? Vamos vir pra cá. Esse exército aqui vai ser o exército que vai marchar... Pra cima. Vamos fazer um forte aqui? Com um forte aqui, a gente defende uma posição estratégica que é a passagem da ponte aqui. Aí o cara vai ter que dar a volta por aqui. É o jeito. Estrada não vai ajudar aqui. Vamos fazer um negócio de... De justa. Nesse lugar aqui. Pra quando a gente recrutar os caras, eles virem mais fortes. Aqui em Tolousa. Vamos vir pra cá com esses arqueiros. Mandar direto pra cá. Pra... Pra Milano. Entra aqui. Retreina as catapults. Conserta elas. Vamos atacar aqui. Porra, não dá. Tá bom, vem cá. Não, não. Ah, meu Deus do céu. Eu cliquei errado, cara. Como é que pode, doido? Clicar errado assim. Vamos pegar um carinha desse aqui e atacar. Pronto, se fodeu. Eu vou tentar comprar. Pronto, comprei a liberdade dos desgraçados. O jogo é muito troll comigo, galera. Volta. Eu vou continuar indo pra cima desses caras aqui. O jogo me trollou bonito aqui na hora de... De andar com o boneco aqui. Ah, vamos lá. Eu tenho que ir atrás do Sacro Império agora, né? Não dá pra ficar tranquilo aqui, não. Vem você, vem você, vem você. Vem você, vem você. Ah, vem você, vem você. Ah... E você, vem você. Desce aqui. A gente vai atrás do Sacro Império Germânico agora. Esse exército grandão aqui vai enfrentar o nosso aqui. No campo de batalha. Hum, não dá pra ganhar esse cara aqui. Ou dá. Dá pra ganhar. Pronto. Dinheiro. A Polônia rejeitou, como sempre. Vem pra cá. Retreina os caras fodidos aqui. Se tiver grana. Ficou voltar pra cá, pra Frankfurt. É o jeito. Já era. Eu vou acabar com esse exército aqui dos caras, com o meu... Meu exército basicão aqui. Vamos lá. Isso, meu irmão. Preparando os homens para atacar. Isso, embora. Ah, vamos fazer o seguinte. Eles estão vindo pra cima. Eles vão tomar aquela saraivada de flecha bonita. Dos nossos arqueiros. Olha que bonito que é esse exército, cara. Tudo com as melhores armaduras de ferro. O Medieval 2 é tão bom. As unidades acompanham a evolução da história, né? Então, tipo... Você pode jogar no Medieval 2 com as unidades merdinha durante muito tempo da campanha. Vamos atacar aqui atrás. E a balista dos caras aqui. Eles vão tudo morrer. Bota pra correr aqui. Ok. Eu capturei o general inimigo. Já era. Foi rápido. Essa cavalaria comeu os caras aqui. Vamos fazer um... Fazer uma linha bem grande aqui. Eu tinha me esquecido disso. O cara vindo ali pelo lado e eu me arrumando aqui. Os Field All Knights, eles são fracos. Contra... Flecha de Fuego, né? Foda são aqueles arqueiros que vão vir junto. Tem o general também que tem os guarda-costas. A gente vai dar conta aqui. Não vai dar nada de ruim aqui. Flechita de Fuego. Nos Desmounted Field All Knights. Vamos lá. Queimem, desgraçados! Queimem! Toma, cuzão. Queima tudo. Não quero morrer queimado. Vai morrer queimado, filha da puta. Vou charjar o general. Pelas questas. E os Desmounted Field All Knights, a gente mete o charge de cavalo aqui. Vamos vir aqui com esses caras. Toma! O charge deles é poderoso, mas o nosso também é. Vai tudo morrer aqui. Acho que chega de atirar, né? Chega de atirar nesses caras aqui. Não tem mais porquê. Vamos atirar no general dos caras lá. Conseguimos. Acabamos com eles. Estratégia, galera. A estratégia que funciona é passada de geração em geração. Ensinada às crianças. Pois mente vazia a oficina de Karl Marx. Toma, flecha de fogo, bando de otário. Vamos atacar desse lado aqui. Esses camponeses aqui vão tomar charge. O general deles vai morrer queimado daqui a pouco. Já, já, mano. Vamos segurar aqui com o cavalo que a gente mata o cara. Já, já, o cara morre. Ou ele vai... Eu vou pegar ele. Eu não vou deixar ele ir embora, não. Para de atirar. Vamos correr atrás do cara. Não vai fugir, não, otário. Morreu. Pronto, acabou. Ganhamos. Vamos ver quantas kills a gente pegou com os Longbowmen. 23. Ah, os Mail Knights mataram mais os cavaleiros, né? Mas os Longbowmen eles mataram bastante. Eu vou tentar comprar. É um membro da família. Talvez eles queiram pagar. Rejeitaram. Morreu o membro da família. Caramba, que família cruel, né? Eu vou soltar essa milícia aqui. Vai embora. Os caras se odeiam, mano. Era só pagar a fiança para o... Para o filho sair vivo. Os caras não quiseram pagar a fiança. Morreu o herdeiro. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Esse episódio foi tão bom que é melhor sair enquanto a gente está ganhando. No próximo episódio eu vou tomar hambúrguer. Aqui, esse lugar aqui. E eu vou estar subindo até a capital dos holandeses aqui. É Danish holandeses? Eu nunca sei. Bom, eu vou estar subindo aqui embaixo em León. Na Espanha. Eu vou estar conquistando mais território porque os espanhóis estão dando problema. E é isso. Até o próximo vídeo de Medieval 2. Fui! E aí